Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E nesse vídeo nós vamos falar de 15 jogos aí que marcaram o nosso ano de 2024 Como vocês viram pela thumb, a gente não tá falando de só jogos que marcaram positivamente E sim que marcaram um ano no geral, pode ser negativamente também Então vamos ter alguns jogos que marcaram de um lado negativo Outros que se envolveram em algumas polêmicas, mas ao mesmo tempo foi positivo também Enfim, vamos comentar sobre esses jogos, então antes de começar o vídeo não se esqueça de deixar o like e só uma mensagenzinha aí Finalmente chegou a Black Friday da Alura, agora com até 50% de desconto na matrícula Agora é a oportunidade de você se matricular na maior escola de tecnologia do país galera Esse é o maior desconto do ano que vai ter na Alura e agora é hora de você aproveitar E aproveita mesmo porque isso aqui é por tempo limitado, tem poucos dias aí A Alura ela te dá diversos cursos, então com apenas uma matrícula você tem acesso a todos os catálogos de curso que estão lá E isso é bom pra caramba, então você pode estudar IA, Data Science, Programação, edição de vídeo Esse é o momento ideal e com o link na descrição nosso aqui ó Você já acessa lá, você ganha uns descontinhos, então vai lá dar uma conferida na Alura que é bravo Bem, vamos comentar aqui de um jogo que está concorrendo ao GOT e que muito está sendo comentado nos últimos dias Ele está marcando por ser um jogo de cartas que entrou no Game of the Year, na concorrência de jogo do ano Embora não muito falado anteriormente, em algumas partes nichadas aí a gente tinha o Balatro Um jogo que viciava extremamente, que misturou um pôquer com roguelike Entretanto esse jogo começou a ficar marcado, porque muita gente começou a jogar ele e simplesmente começou a ficar muito viciada no jogo Muita gente que estava criticando a entrada dele no The Game Awards, jogou ou mudou de ideia Ou ficou muito viciado mesmo no jogo, mesmo às vezes não concordando dele ter entrado lá Enfim, o Balatro marcou por ser um jogo que muita gente começou a conhecer depois de uma nomeação do Game Awards E envolveu muita discussão de certa forma, né, por ele ter entrado ali e pelo fato do jogo também ser muito bacana Então, eu acho justíssimo ele ser um dos jogos aí que mais marcaram 2024 Em seguida nós temos ele, o jogo mais popular de todos os tempos single player da Steam Black Myth e Wukong Esse aqui não tem como falar que não marcou o ano de 2024 Seja por algumas pequenas polêmicas ali que ele teve, né, das alegações Que muita gente achou inclusive que o jogo seria meio que boicotado por isso Seja pelo sucesso estrondoso que esse jogo foi Batendo aí muitos jogadores na Steam Superando vários jogos, até um outro recorde que a gente tinha feito esse ano Que mais em frente a gente vai falar dele Black Myth é um jogo de ação Onde a gente passa na jornada do oeste Controlando aí o Mamako Muito bacana o jogo, tem um excelente combate Excelente chefes visuais dos inimigos É maravilhoso, esse jogo fez bastante por merecer Teve um hype absurdo e conseguiu cumprir quase todo o hype dele Foi muito louco Outro joguinho aí que, né, foi muito falado e voltou a ser falado agora É o nosso querido Shadow of Dirty Tree, a DLC de Elden Ring Foi falado na metade do ano porque simplesmente foi uma DLC maravilhosa Trazendo quase um jogo novo em conteúdo dentro de Elden Ring Chefes mais difíceis, uma dificuldade muito mais elevada que o próprio jogo Muita gente falando sobre o jogo no geral Sobre o quão incrível ficou e o quão bem feita ficou a DLC de Elden Ring E voltando agora, novamente, se envolvendo em pequenas polêmicas aí Por estar concorrendo o Game of the Year como uma DLC A primeira DLC da história concorrendo ao prêmio E acabou que muita gente começou a comentar do jogo aí, tá? Então Elden Ring, a DLC Shadow of Dirty Tree com certeza Marque a presença como nos jogos aí mais marcantes do ano Porque falaram desse jogo o tempo todo e é um dos melhores do ano mesmo, né? Mesmo sendo uma DLC Temos o nosso querido ou não tão querido Dragon Age Veilward E esse aqui foi marcado por muitas polêmicas por parte da escrita do jogo Muito pouco se falava sobre o jogo em si e mais sobre as polêmicas dele, né? E a galera observando números pra ver se esse jogo ia flopar ou não O jogo teve ali diálogos terríveis Diálogos que parecem que saíram do Twitter, né? Colocando ali, sem ser de uma forma natural, alguns temas Fazendo algo bem artificial, bem fraco E isso acabou tomando conta do jogo Algo que poderia ser positivo A galera vendo o jogo, vendo alguns pontos do jogo Embora ele tenha me decepcionado em outros aspectos também Tudo ficou marcado por conta desses diálogos tenebrosos Que não tinha necessidade nenhuma de ser feitos dessa forma, né? Então Veilward acabou marcando por polêmicas justamente por isso E lá no anúncio dele também, né? Muita gente comentou sobre os visuais Criticou o estilo artístico que o jogo tinha ido Tinha ficado uma vibe mais Fortnite, né? Então ele teve polêmicas no seu anúncio Aí teve polêmicas na criação de personagem E aí no lançamento as polêmicas só se agravaram E o jogo marcou por isso Por outro lado, nós temos um jogo que também teve críticas Só que de um lado oposto Que foi o Stellar Blade Stellar Blade marcou bastante Um jogo muito bacana Um ótimo jogo de ação pra mim Jogo excelente, divertido, ótima trilha sonora Jogo muito bom Mas o popô da personagem marcou o ano, né? Vamos ser sinceros, galera Vamos ser sinceros aqui, galera Stellar Blade é um jogo legal, é um jogo bacana, é um jogo muito bom Mas o que marcou o ano não foi só o jogo Foi o popô que tá no jogo também Convenhamos, convenhamos O modo foto chegou, o jogo voltou a ser falado novamente Mas ele também teve aquelas polêmicas Dos pessoais reclamando do corpo da personagem Ah, sempre essas chatices Mas o jogo aí foi bom Foi bacana, foi divertido A galera gostou, comprou a ideia Teve outras coisas que marcaram o jogo aí Como o fato de eles terem mudado algumas roupas O pessoal tava falando que tinha sido uma censura e tal Enfim, né? O Stellar Blade foi envolto aí de algumas coisas Mas no geral, um jogo divertido de ação E que eu acho que merece estar aqui também E por falar em outro jogo de ação aí Agora multiplayer Temos Helldivers 2 Foi um jogo que surpreendeu Jogos como o serviço tendem a sempre dar muito errado O Helldivers 2, ele conseguiu sair um pouquinho E se livrar disso Embora eu não sei como é que tá agora Mas eu lembro que tinha caído um pouco o número de jogadores O que tende a ser um pouco natural Vamos ver o quanto o jogo vai se reinventar Ainda assim, Helldivers 2 é um jogo que marcou Por ser um jogo divertido E tá um pouco fora da casinha, né? É um jogo ali de extraction Só que um jogo mais PVE E divertido com as mecânicas zoeiras e tal Pegou a graça do povo Ele não ficou na mesmice de que muitos jogos a gente tem Não foi pra esse lado Ah, vamos fazer um Battle Royale Vamos fazer um jogo de shooter de herói Não Ele fez um pouquinho diferente Embora não tão diferente, porque já existem outros jogos desse gênero Mas fez bem e fez divertido Então acho que ele marcou bem também o ano de 2024 Em sequência temos o nosso querido Dragon's Dogma 2 Esse jogo aqui deu muito o que falar no início do ano Muita gente se dividiu nesse jogo Teve divisões em relação ao estilo da gameplay Da caminhada De ser um negócio mais lento, mais demorado Pra você fazer muitas coisas E também, né? A clássica polêmica da galera falando Da venda de teleportes por microtransação Isso marcou o jogo de uma forma absurdamente negativa E o jogo tinha formas limitadas de você fazer fast travel E ainda tinha uma forma de você comprar um mais Você ainda podia fazer várias viagens pelo jogo Mas aquilo te ajudava um pouco mais a viajar Então eles meio que criavam um problema Pra alguns jogadores Pra outros não era um problema Mas eles criavam uns problemas Pra esses jogadores que viam que isso era um problema Ficarem tentados a comprar Então meio que criou esse caso aí Do Dragon's Dogma 2 Mas pra mim foi um excelente RPG esse ano Eu adorei o jogo Eu fiquei do lado da galera que gostou mais Tem alguns poréns como todo jogo Mas acho ele maravilhoso Meta for Refantasy, mano Meta for Refantasy Esse jogo marcou por ser uma das maiores notas do ano Um jogo que conseguiu pegar aquela vibe persona Eu não terminei ainda Muitos dizem que é melhor que a história do persona Tô bem curioso pra ver isso Mas pegou essa vibe persona Colocou num negócio mais medieval E dale Fez uma história bacana Um baita JRPG Com personagens interessantes Você conhece Conversa mais com os personagens Um jogo que é um JRPG Que marcou muito esse ano Acho que o JRPG novo Que mais marcou esse ano Seria talvez o Metaform Black Ops 6 também O Call of Duty Todo ano ele faz muito sucesso Ele marca no geral Mas esse aqui foi um ano Pro Black Ops 6 De lançamento Em questão da primeira vez Ele tá vindo Como um produto Microsoft Um jogo que lançou no Game Pass E aí tinha toda aquela curiosidade De números e etc E o número deles A princípio Que a gente viu aqui Foram excelentes números Mesmo estando no Game Pass Ele teve picos bons de jogadores Ele teve pico melhor Que outros jogos de COD Que saíram Então ele Ainda no Game Pass Conseguiu vender melhor Do que outros COD Que na época não estavam no Game Pass O que foi bem interessante E eu estou curioso Para ver os planos da Microsoft Com Black Ops no futuro Vamos ver qual vai ser dele Vamos lá Vamos no jogo Que marcou muito esse ano Nossa Marcou E marcou Concorde Nossa Esse aqui não marcou só esse ano Ele vai marcar Parte da história dos games Eu acho Por um bom tempo Foi o que eu já comentei Esse jogo Ele é de uma empresa Muito grande E foi o resultado De uma falha Muito rápida Tipo Dias que ele saiu Eles já anunciaram Que iam fechar o servidor Isso foi algo quase que inédito Para um jogo do porte De uma desenvolvedora gigante Como a Sony O jogo falhou o total A rumores de orçamentos milionários A gente não sabe 100% A gente falou 400% Depois mudou para 200 milhões Não se sabe Se foi mais Se foi menos Que isso Mas é um jogo Que deu um certo prejuízo Um jogo Que saiu Do gênero saturado Com personagens Pouco carismáticos Ruins Para falar a verdade E ninguém comprou Muita ideia Porque é um gênero Um pouco saturado E que não apresentava Muito de novo Dentro desse gênero De shooter E o Concord É conhecido Por um bom Vai ser conhecido Por um bom tempo Como um dos maiores Flops da história Marcando tudo Vai marcar Os próximos anos Não só 2024 É muito louco E temos outro Que marcou Muito surpreendentemente A gente E se envolveu Algumas polêmicas Agora O Power World Power World Foi um estudo No início do ano Ele era o novo Recordista De jogo single player Mais jogado da Steam E foi batido Esse mesmo ano Pelo próprio Black Myth O Kong Que foi bem curioso Power World Era um jogo De crafting Com pokémons E arminhas O que criou Uma combinação Que todo mundo gostou E se divertiu Horrores Jogando negócio Batendo números Estrondosos Um sucesso Que eu acho Que os desenvolvedores Mal esperavam Que isso ia acontecer Mas deu muito certo E agora A Nintendo Colocou os caras Na justiça Colocou o Power World No Power E vamos ver O que vai dar Nisso daí Nesse meio tempo Ele saiu Para outro console Também saiu Para o Playstation E não sei Qual vai ser O futuro Do Power World Mas marcou Bastante o game Como um dos jogos Mais lembrados E um dos jogos Mais jogados Esquadrão Esquadrão suicida Outro jogo Que Putz grila Complicada A situação Cada vez Já começou mal Foi um dos flops Do ano E cada vez mais Foi decaindo Em nível De jogadores A ponto De que Teve notícias Agora De que o jogo Estava sendo vendido A 5 dólares Porque ninguém Mais quer comprar Ficou em estoque Sobrou Jogo do Esquadrão O jogo do Esquadrão É um jogo Desse gênero Chato O que tem que ser Na meio estilo Fortnite Looter Shooter Uma empresa Que tem jogos Com excelentes potenciais Na mão Como o próprio Batman Poderia criar Que força de outro herói De outro personagem Um estilo Que foi o Arca Não Preferiu apelar Para esse negócio Indo Na clássica onda Aquela clássica onda Não vamos fazer jogos Que são divertidos Vamos tentar fazer jogos Que vão ser Monetariamente Positivos Só que A ambição demais Leva a ruína Meus queridos É isso que aconteceu Com o Suicide Squad Se esse jogo Tivesse respeitado mais Entendido mais Feito um negócio Mais Batman Com certeza Eu acho que ele poderia Ser um dos melhores Jogos do ano Dependendo de como Eles fizessem o negócio Aqui Mas decidirem Pelo rumo Errado da história E por isso que a gente Está vendo muitos jogos Aqui Você vai ver que Vários jogos Que estão aqui São jogos orientais Jogos do oriente Porque esses caras Falam assim Vamos fazer esse negócio Que isso aqui Parece maneiro Vamos fazer isso Não que no oriente Também não tem Esses jogos desse tipo Mas muitos Incomper estão indo No caminho correto Inclusive temos aqui Final Fantasy 7 Rebirth Que é o outro jogo Que marcou o ano De 2024 Trazendo um mundo aberto Para a franquia Final Fantasy Muitos minigames Para a gente fazer Muita coisa Histórias Personagens Um mundo aberto Que ficou bom O mundo aberto Ficou divertido O jogo no geral Ficou excelente Evoluindo bastante Do primeiro jogo Do primeiro remake Segunda parte do remake Agora Ficou supimpa Bão demais Outro jogo Que chamou muita atenção E foi muito bem recebido Foi o Astro Bot Um jogo de plataforma Que inclusive Também está concorrendo A jogo do ano E é um jogo Muito bem feito Divertido Gostosinho de jogar Muito assim Cara O jogo funciona Muito bem Tem um ótimo ritmo De gameplay Para mim Ele não demora Muito a acabar Então ele tem Uma durabilidade boa Ele Assim É um jogo Que eu acho Que ficou muito bom Ele ficou tudo certinho Na medida certa Eu acho que a única coisa Que eu mudaria No Astro Bot Seria um pouco Da variação de inimigos Mas fora isso Um jogo excelente Ótimo plataforma Coisas que vão mudando Conforme você vai jogando Muita referência também Para pegar naquela nostalgia Ó Ótimo E temos o nosso querido Silent Hill 2 Remake Para mim Um dos melhores jogos do ano Eu acho que ele até Poderia concorrer Que surpreendeu a todos Esse jogo aqui Marcou de duas formas Esse aqui foi muito legal Ele marcou inicialmente Que o pessoal estava Não comprando tanta ideia Então ele tinha marcado Meio que negativamente A galera E quando lançou Marcou positivamente Porque todo mundo No mundo de The Silent Hill 2 E Silent Hill 2 Remake Ficou um jogo excelente Muito bacana Um remake Que cara Você via que a empresa Gostava de Silent Hill E falou Vamos fazer um negócio legal Então eles expandiram O que dava para expandir Mudaram muitas coisas Ao mesmo tempo Mantendo aquela nostalgia Do clássico Cara Excelente Silent Hill 2 Remake Uma baita surpresa E eu recomendo A todo mundo a jogar Inclusive E só para a gente finalizar Vamos falar de outro jogo aqui Que mano É um dos jogos Mais vendidos do ano Por talvez muitos Não tenham jogado ele Mas eu acho que muitos Estão jogando Pokémon TCG Pocket Não tem como Esse jogo aqui Absurdo Ele tinha vendido Acho que mais de 12 milhões Em poucos dias Era como se cada um jogador Tivesse gastado Um pouco mais de um dólar Para você ver O nível que esse jogo Arrecadou Sendo ainda single player Claro que todo mundo Comprando as cartinhas Do jogo Esse jogo É Esse jogo aí Te induz a comprar Boosters Da vida Mas é um jogo Muito bom Me divertiu muito Agora ele decaiu um pouquinho Estou esperando mais atualizações Eu já coletei quase tudo Que dava para coletar Mas é um jogo Muito divertido Que viciava Galera Dois jogaços de carta Esse ano Cara Inesperado Eu acho E é isso meu povo Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau tchau